Isso é muito importante, Herma, porque vem mostrando o quanto o pessoal tem buscado a renda variável. Eu acho que é você ter um oceano gigante na sua frente de pessoas, entendeu? Eu acredito que seja 2% da da população brasileira. O Brasil é. 4 milhões dividido por 218 milhões. É isso aí. 2% que está na renda variável. No day trade é muito menos. Sim, exatamente. É isso que eu ia falar. Na renda variável. E o day trade muito menos. Então você, assim, é merecedor de toda a sua conquista desses 500 mil. E saiba que isso é apenas uma gota no oceano, porque se 2% da população e muito menos no day trade, você já tem 500 mil de seguidores, eu acredito que isso aí em pouco tempo vai se transformar em milhões. É verdade, eu também acho. Eu acho que daqui a um tempo você vai estar com milhões de seguidores e o que é legal que a gente sabe que você passa o que como se deve ser um trader. Então, diferentemente de muitos mentores aí que têm outros interesses que talvez sejam ganhar dinheiro. Lógico que você ganha dinheiro também, mas você tem um propósito de vida. E eu vejo isso que é mudar as vidas das pessoas. Então, assim, eu estou muito feliz em ser seu seguidor. Fiquei muito... te mandei a mensagem parabenizando pelo resultado e tenho certeza, não tenho dúvida não, Herma, que dentro de pouco tempo você já vai estar aí com milhões aí, com certeza. Obrigado, Djalma. Obrigado. Eu acho que esse aqui foi um recado rápido, direto para a galera aí. Muita gente fazendo loucura, deixando o principal para estudar. Não é só no day trade. Você não deixa o seu emprego para ser um dentista, cara. Estudar, fazer faculdade à noite, nem medicina, nem abrir um negócio. Você não deixa, cara. Ninguém joga tudo para o alto e fala assim, eu vou fazer isso. Não tem como, mano. Você precisa pagar suas contas. Você precisa colocar comida na sua mesa. Você precisa pagar o seu combustível. Então, mantenha, cara, o seu trabalho principal. Mantenha o seu trabalho principal para pagar suas contas, somente ficar tranquila enquanto você estuda e se desenvolve nessa profissão que é a melhor profissão do mundo. Busque uma renda extra. E logo, cara, a vida, tudo encaixa. Você não sabe do futuro. E aí, você vai estar preparado para um futuro breve. Talvez, se você quiser, se for bom para você, fazer uma transição de carreira. Mas não faça loucura. Se eu vendesse loucura, meu irmão, eu vendia meus resultados aqui, vendar, ter 10 mil reais por mês. Eu só mostro meu resultado. Eu falo, ó, quer ganhar isso aqui? Em 30 dias eu deixo. Jamais faria isso, porque senão eu não consigo dormir. Porque eu sei que é uma jornada. Eu sei que ser um trader profissional é como ser engenheiro que eu sou formado. Nunca na prática, né? Fiz estágio e tal. Eu sei que ser um trader é como ser um dentista, assim como o Djalma. É ser um juiz, é ser um engenheiro, é ser um mecânico, é ser um empresário muito bem sucedido. Como qualquer coisa na vida, até para nascer a nove meses, né, meu? O cara quer ganhar dinheiro em três meses. Não existe isso. Você precisa ter consciência de que a sua expectativa precisa estar a médio ou longo prazo. você fazer tudinho, todo dia um pouquinho do que funciona. E o que mais tem de gente aí, Djalma, é a galera que pega um pouco do Herminha, pega um pouco do Joãozinho, da Mariazinha, vai pegando todo mundo. Fica um bololô na cabeça dele. Ele segue todo mundo na internet, no canal, nos canais, no Instagram. Ele vai pegando tudo, de todo lado. Ele estuda aqui comigo, já formou tudo e já vai para outra sala, já vai para outro cara, já segue outro fulano, já compra outro curso, virou um bololô. Imagina um cara que faz engenharia na Federal de Pernambuco. Depois ele faz, ele terminou, ah não, não foi bom, vou fazer engenharia de novo na Federal de São Paulo. Ah não, não está bom, vou fazer na USP em São Paulo. Ah não, vou fazer em Campinas, na Unicamp. Fica fazendo em várias engenharia para ver qual que é a melhor. Não existe isso, meu irmão. O Hermann, o que eu vejo é o seguinte, não existe realmente. Você tem que focar num único mentor. Graças a Deus, eu escolhi você como mentor e pretendo continuar o resto da minha vida, sempre aí ao lado de vocês. Então qual é a minha opinião em relação à questão de seguir um mentor? Gente, só siga um único mentor. Exato. Porque o mercado, ele apresenta padrões de comportamento e através desses padrões de comportamento é que se cria um sistema de trading. Então assim, o nosso mentor, Hermann, ele tem um sistema dele que ele criou através de observar esses padrões de comportamento do mercado. Então não adianta você copiar o sistema de trading de Hermann e um de um outro mentor. Mistura tudo, né? Não vai misturar tudo. Então quer dizer, você não vai... E outra coisa, é aquela história de repetir sempre a mesma coisa no dia a dia. Então assim, se você não tiver uma repetição, você nunca vai evoluir. Então eu acho que viver de trader é sempre fazer a mesma coisa todo dia da maneira correta. Sempre seguir no plano de trader, ser disciplinado no plano, não se auto-sabotar. Perfeito. Porque eu acho que isso é a maior dificuldade na jornada, é a questão de você ser capaz de vencer a você mesmo. Exato, Djalma. Porque eu digo que o trader é 90% mentalidade, é comportamental, é emocional, porque pelo menos está sendo para mim, na minha jornada. É para todo mundo, Djalma, pode ter certeza. Então assim, a maior dificuldade é você ser fiel ao plano, não se auto-sabotar. Por exemplo, eu mesmo tiro por mim, eu digo, hoje eu vou operar padrão. Aí aparece uma rejeição lá e eu entro. Então quer dizer, eu não tinha me comprometido em operar padrão, mesmo que o trader tenha dado certo ali aquela rejeição. Mas é essa questão dessas auto-sabotagens que você vai fazendo que termina te prejudicando e talvez até atrasando você chegar na consistência. Então assim, o que é o trader? É fazer o mesmo que você se propôs todo dia. É a repetição de maneira correta em busca de um objetivo. o que é oMu? oMu? o て-o Obrigado.